Alpinavros fez um novo acordo de série, sem dúvida, Alpinavros é um dos nomes de maior sucesso dos últimos anos. Alpinavros, que começou a atuar com a série Esquiláften en la Más, participou de projetos de sucesso por quatro anos consecutivos. O ator teve boas atuações consecutivas na série de TV MRS. Fazile End Her Daughters, Don't Let Go e Zuru Duankan. O ator, conhecido por sua preferência por boas produções, teve muitas ofertas. Alpinavros descansou um pouco depois do Zuru Duankan, que fez a final na primeira semana de janeiro. As sugestões de séries foram feitas a Alpinavros, que recebeu muitas ofertas. Já se sabe o quão meticuloso Navros é na seleção da série. Ele, finalmente, determinou sua nova série e fechou o acordo. Em entrevista anterior, o famoso ator disse que conversou com o roteirista nas seleções da série até agora e ficou sabendo dos detalhes da história, e quando viu uma história que o satisfez, disse que aceitou os papéis. O ator fez um acordo de princípio para a série chamada Ada Masali, que foi preparada para Star TV. E Eldan Heroglu está escrevendo a série dirigida por Ali Bilge. O ator, que dará vida ao personagem Denis, assumirá seu lugar na tela como uma pessoa criada pela avó. As filmagens da série estão planejadas para acontecer em Esmir e nos arredores. Quem será o parceiro de Alpinavros também é aguardado com grande expectativa? Alpinavros, que já fez parceria com Denis Beyssal, Alina Boz e Serem e Umas, vai dividir o set com essa atriz famosa desta vez? Entre os possíveis candidatos, chamam a atenção três nomes para os quais o produtor fez uma proposta. Esses nomes, Ayssa Aysentura, Pinar Denis e Aibu Kipusati, vamos ver qual nome famoso veremos como parceiro de Alpinavros. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.